TV com o canal 22 líder de audiência nos quatro cantos da cidade Alô amigos da TV com o canal 22 o canal da família Cisense Estamos novamente neste programa para apresentarmos algumas novidades a respeito da nossa entidade sindical Sindicato de Empregados no Comércio de Assis e seu presidente Antônio Orides Rios Nós estamos aqui para transmitir aos nossos amigos telespectadores as notícias da categoria comerciária Logicamente estamos aqui cuidando dos interesses da categoria dos comerciários Nós temos neste final de ano e verificamos que há muito interesse na abertura do comércio no período noturno É preciso que as empresas respeitem os direitos dos trabalhadores Porque é muito comum ao final do ano se exigir o trabalho do empregado no comércio Das oito da manhã às 22 horas trabalhando ininterruptamente Então aqui fica um alerta Nós estamos aqui, como já disse, cuidando dos interesses dos comerciários Por isso o sindicato desempregado no comércio de Assis está à disposição dos comerciários Aqueles que estão sendo dentro de uma atividade comercial de exploração Não recebendo salário, cumprindo horários muito além daquilo que é o necessário Porque nós temos também o nosso departamento jurídico E nós podemos fazer denúncia não só ao Ministério do Trabalho Como partimos para a Justiça do Trabalho Ou então ao Ministério Público do Trabalho Bem, o que também acontece nesse final de ano Quando está terminando o ano legislativo do Congresso Nacional A gente verifica que tem projetos de qualquer forma Estão tentando flexibilizar os direitos dos trabalhadores Tanto isso que é verdade que dentro do que está acontecendo Nós verificamos que alguns políticos Estão tentando aprovação, por exemplo Da PEC que altera profundamente a estrutura sindical Com a extinção do conceito de categorias profissional e econômica A fim de continuar a tentativa do cancelamento Da não cobrança da contribuição sindical A eliminação do sistema confederativo A introdução da eleição de representantes dos trabalhadores No local de trabalho A negociação coletiva e direito de greve de serviço público Bem, o que realmente isso acontece É que a gente fica admirado Que durante todo o ano Nós temos mais de 200 projetos de lei Em benefício da categoria comerciária Da categoria dos trabalhadores Exemplo, nós não conseguimos aprovar Aquele projeto de lei Que regulamenta a profissão de comerciário Não conseguimos também A questão de 40 horas de trabalho semanal E reduzindo de 44 para 40 horas Sem redução de salário Infelizmente, nós lutamos com todas as forças Por isso que nós estamos mantendo direto As nossas atividades sindicais A rua Brasil nº 30, Assis É a sede do sindicato Além daquele clube que nós estamos construindo Para os trabalhadores comerciais Associados de toda a base territorial de Assis Cidades vizinhas Então, nós estamos à disposição dos empregados Qualquer denúncia Procurem os sindicatos e os empregados Que nós tentaremos resolver Na forma jurídica Como impõe a lei da Constituição A própria lei da CLT Bem, finalizando este final de ano Nós queremos deixar aos nossos amigos Ouvintes, telespectadores Uma pequena mensagem A seguinte Alegria mantém você doce Desafios te mantêm forte Tristezas te mantêm humano Falhas te mantêm humilde Sucesso te mantêm reduzante Reluzante Mas só amigos te mantêm em movimento Essa é a nossa mensagem Aos nossos amigos telespectadores Infelizmente, nós temos que informar também Que durante o mês de novembro Nós chegamos a um número elevadíssimo De rescisões de contato de trabalho Por exemplo Nós temos 1.373 empregados Que foram dispensados Correspondente ao mês de janeiro de 2011 A novembro de 2011 1.373 empregados perderam emprego Só nesse mês de dezembro Nós somos no dia 5 de dezembro Nós temos 24 rescisões Que corresponde a um número também elevadíssimo Em apenas 5 dias Quando a gente esperava que o final de ano Fosse um momento que tivéssemos mais postos de trabalho Mais condições de receber Aumentar a mão de obra disponível para os trabalhadores Enfim, é esta a situação Nós temos aqui também, infelizmente Da Câmara Municipal de Assis Uma moção De congratulações Gratulações e aplausos Ao senhor Antônio Orides Riso Presidente do Sindicato de Empregados Do Comércio de Assis Essa moção Ela foi feita por Célio Francisco Diniz Vereador da Câmara Municipal de Assis E falando do Célio Diniz Nós queremos lembrar também Que infelizmente Faleceu a dona Isabel Souza Diniz Que é mãe do Célio Diniz E mãe também da nossa companheira comerciária Que é a Sônia das Casas Bahia Os nossos sentimentos E pêsames à família Nosso amigo Célio E da nossa conhecida amiga Sônia Também nós queremos fazer aqui Uma mensagem aos trabalhadores comerciais Nós estaremos completando 50 anos Já no mês de fevereiro de 2012 E estamos preparando um selo Em comemoração a essa data significativa Que será marcada com este selo Que se dará no próximo mês de fevereiro de 2012 Também nós temos já preparada A nossa mensagem de sexta de Natal Os associados Em comemoração Natal Festa Natalina Em que o trabalhador comerciário É o mais escravizado Pelo horário noturno de trabalho Muitas vezes de manhã Até a noite Sem saber o horário que deixará o trabalho Então a classe dos trabalhadores No comércio de Assis E de todo o Brasil É a mais sacrificada Em termos de condições De trabalho noturno E aqui nós estamos sempre reclamando Porque o sindicato Se não tivesse lutado muito a respeito das conquistas Nós estaríamos sem as convenções coletivas Que foram assinadas Primeira foi a convenção coletiva dos empregados de farmácias e drogarias Segundo foi a convenção coletiva dos empregados do comércio em geral De Assis E mais 13 cidades de nossa região E nós temos ainda a esperança de que neste final Até a segunda quinzena do mês De dezembro Estaremos assinando a convenção coletiva Dos empregados no comércio De concessionários de veículos Que também há uma disputa Os sindicatos Os sindicatos do Estado de São Paulo Estão pretendendo o mesmo índice Alcançado pelo comércio 10,5 Mas há uma oferta De no geral 9,2% de aumento Aos empregados de concessionários de veículos Para o ano de outubro de 2011 A setembro de 2012 Portanto, nossos amigos Estamos neste instante Saudando os comerciais de Assis Saudando todos os trabalhadores Que nos deram apoio Durante o ano de 2011 Um abraço também Do presidente da Federação dos Empregados No comércio do Estado de São Paulo Nós deixamos aqui registrado Um abraço fraternal Do presidente da federação Luiz Carlos Mota Que dirige a nossa federação Junto a mais 66 Sindicatos em todo o Estado de São Paulo Lembrando que nós temos Uma colônia de férias Atendendo os comerciários Também hoje nós podemos dizer Que não só os comerciários Mas também atendemos Os contabilistas Os escritórios de contabilidade Que estão sempre trabalhando Em conjunto com os sindicatos do Estado de São Paulo O acesso ao sistema Nós podemos informar aqui Que todos os interessados Deverão se dirigir ao sindicato Para que o sindicato possa fazer A reserva em nossa colônia De férias Em Praia Grande E local já aprimorado Com todas as condições Podemos dizer que é uma colônia Cinco estrelas Que dispõe de uma alimentação Muito boa para o trabalhador comerciário Nós temos O apartamento Que condiz com tudo aquilo Que necessita Num período de férias E que Esse período na colônia São seis dias Que já serão marcados Pelo nosso sistema Então estamos aqui À disposição dos empregados No comércio De Assis E de toda a região Queremos lembrar também Que essa é a questão Do horário de trabalho Do comércio de Assis Todos os anos É a mesma luta A prefeitura Não regulamenta O sindicato do comércio Varejista de Assis Tem o prazer De anarquizar O horário do comércio Em Assis No período Das festas natalinas Não só O sindicato do comércio Varejista Como a própria prefeitura A Câmara Municipal IDEM E a Associação Comercial Também Programa Publica pela imprensa Que no primeiro sábado No segundo sábado Do mês O comércio Estará aberto Até Às 17 horas Infelizmente O sindicato Aqui Tudo que ele fala Ele assina Infelizmente A Associação Comercial E o sindicato do comércio Varejista Não assina Qualquer documento Um cidadão Empregado Do Sincovama Sai na rua Dizendo Ah, esse é o horário Do comércio Mas não assina Não tem documento Então quando nós Vamos discutir A convenção coletiva O primeiro a negar A assinatura A convenção coletiva É o presidente A diretoria Do sindicato Do comércio Varejista Que não adere A convenção Na cláusula 42 da convenção Coletiva Que ali estabelece Os parâmetros Para o funcionamento Em período Extraordinário Então é uma bagunça A cidade de Assis Em questão De horário De comércio Funcionamento Por isso que nós Abrimos aqui A nossa Condição De presidente Para passar Ao público Que acontece Internamente Um sindicato Como o nosso Que atendeu Durante 11 meses De janeiro A novembro De 2011 1.373 Atendimentos Só em rescisões De contrato de trabalho Seriam 1.373 Audiências Como são as audiências Na área Judiciária Trabalhista Civil Pública Federal Então o outro sindicato Do comércio Varejista Tem uma portinha Um funcionário Não executa nada Não assina a convenção E complica a situação Dos trabalhadores Isto aqui Tem que acabar Em nosso país Fala-se muito Em democracia Em nosso país Mas como é que pode Uma entidade sindical Se omitir Na hora De seu compromisso Com a sociedade Nós queremos Deixar o nosso abraço Saudade De todos os amigos Telespectadores Um forte abraço Um feliz Natal Um próspero ano novo Não só Aos nossos amigos Comerciários Não só Aqueles que nos dão Prazer de sua audiência Mas também A toda a imprensa A todos os empregadores Que apoiam o sindicato Porque o sindicato Está aqui Para defender A sociedade Nós estamos aqui Para defender Uma pessoa Estamos aqui Em função Da própria sociedade O sindicato É um órgão De constituição jurídica Não foi criado Na beira de estrada Não é de vila Entendeu? Como muitas pessoas Pensam Mas aqui Nós continuaremos O ano De 2012 Se Deus quiser Defendendo a cidade A categoria E a própria sociedade A todos Um forte abraço E até o próximo ano De 2012 Se Deus quiser E até o próximo ano